Vai, vai, vai Esqueça bem longe de mim Você me traiu, você me lutou Agora sou eu, eu nunca tive que Agora sou eu, que tô nem aí Por favor, me esqueça bem longe de mim Eu só lio, vai, vai Tchau! Ei, minha zampi, cd É o bandas que eu quero ver Tchau! Você me traiu, você me lutou Agora sou eu, que tô nem aí Por favor, me esqueça bem longe de mim Ei, tá vindo aqui no ar Olha, você me traiu, você me lutou Agora sou eu, que tô nem aí Por favor, me esqueça bem longe de mim Por favor, me esqueça bem longe de mim Vai, vai, vai Subiu Subiu Derruba o nosso coca do velho, meu patrão Vai, vagabundo Se você tem mãe, marca o presente Joga pra cima Olha, você me traiu, você me lutou Agora sou eu Ave Maria Ô, pisei, boa da porra Olha, você me traiu Olha, você me traiu Vai, Miguel Cian Olha, você me traiu Você me inútil Amanhã eu tô na Santa Alana nem é de mar Tchum Vai Ao vivo Ao viva Ao viva Aço Tchum Subiu Subiu E puxou Travigeirinho Vai, vai Tchum Vai, sonho Pinceleiro Vai Agora aí das malvinhas Da onde o grupinho toca o rio Interiou Fazendo na praia cobertura Tem cara de peixe Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Vou fazer diferente Era assiador Mas tudo inteligente Interiou Fazendo na praia cobertura Tem cara de peixe Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Vou fazer diferente Era assiador Mas tudo inteligente Era assiador Olha a cidade de João Eu sou o Betas Com o vinho Itaculado Mas tudo inteligente Mas tudo inteligente Bonito e gostoso Na cama Me bota o quê? Mas tudo inteligente Mas tudo inteligente Olha bonito e gostoso Ai, bem cedei Tudo inteligente Mas tudo inteligente Bonito e gostoso Olha Mas tudo inteligente Mas tudo inteligente Olha bonito Puxa, Miguelzinho Vai Vamos subir Tchum Derrindo Chega pra que acabe mais gente Vai Mostra o patrocínio Meu pai é doutor De lindos Meu pai é doutor Tô todo bonito E Dario Fazenda na praia cobertura Tem cara de pesta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Era assiador Mas tudo inteligente E Dario Fazenda na praia cobertura Tem cara de pesta Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Era assiador Mas tudo inteligente Na cidade de Barbalha Na cidade de Jalvá Eu sou o Edas Malvinha e tá com o Luar Mas tudo inteligente Mas tudo inteligente Bonito e gostoso Na cama eu boto quente Mas tudo inteligente Mas tudo inteligente Bonito e gostoso Na cama eu boto quente Mas tudo inteligente Mas tudo inteligente Bonito e gostoso Na cama eu boto quente Mas tudo inteligente Mas tudo inteligente Olha bonito e gostoso Menino Vai Cê ri, mano Cibó E puxou, traga ligeirinho Vai Chega pra cá, se balança, menino Vai E o danço do grele, grele E a novinha vai dançar E vem mexendo a bundinha Mexendo e pra lá pra cá E o danço do grele, grele E a novinha vai dançar E vem mexendo a bundinha Mexendo e pra lá pra cá Ela mexe bem pra trás Todas as indas agamera Pra frente, pra cá Vai, menino Pra frente, pra cá Olha pra frente, pra cá E não tá assim da cegana Olha pra frente, pra cá Olha pra frente, pra cá Olha pra frente, pra cá E não tá assim da cegana Pra frente, pra cá Amigualzinho, vai A dança do grele, grele e a novinha vai dançar E vai mexendo a pontinha, mexendo e pra lá e pra cá E vai dançar do grele, grele e a novinha vai dançar E vai mexendo a pontinha, mexendo e pra lá e pra cá E vai pra frente e pra trás, no parzinho da sacanagem Pra frente e pra trás, no parzinho da sacanagem Olha pra frente e pra trás, eu faço um bom na pôr, menino Olha pra frente e pra trás, no parzinho da sacanagem Pra frente e pra trás, no parzinho da sacanagem Pra frente e pra trás, no parzinho da sacanagem Pra frente e pra trás, no parzinho da sacanagem Alvim Pedindo a parar e para tu Sucesso Esse é o grupo do Serginho Pesadinha Junto com o Miguel dos Tecrados Marquinhos Cruz, Marquinhos Presença Essa aqui é a turminha das Malvinas, Marquinhos Presença A galera, nós temos o patrocínio do Paredão dos Britos Meu parceiro de Tantão e Britos Nós temos o patrocínio do Salão RMS Espaço de Beleza Onde o Serginho faz o visual lá em Barbaia No centro de Barbaia, minha amiga Rose Né, Miguel? Onde o grupinho Serginho em Banda E nós temos o patrocínio do BICD O cabinho que vem do CD do Serginho em Banda Miguel, toca o periquito fuxiquei para a galera dançar, meu velho, vai Aqui é só no originalzinho, menino Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Quero ver cabarapas de engorçar em minha coroa Meu carro é um arraio, tiro, é um carro importado Botou minha negra e tua moça becaquelada Meu som é Paredão Se é um ladrinho no braço dessa coroa Eu vou morrer em brilhão Lapa, olha Lapa de nega boa Lapa, 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 Lapa Olha Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Quero ver cabarapas de engorçar em minha coroa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, 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 Lapa Olha Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Quero ver cabarapas de engorçar em minha coroa Chega pra cá Cabe mais gente Segunda nós que eu quero ver Vai menino Vai 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 Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa Olha Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Quero ver cabarapas de engorçar em minha coroa Lapa, 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 Lapa Ele é Lapa de nega boa Se Deus quiser, Helio Vai ser estourado no momento aqui, velho Ô povo imbrando Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa Olha Lapa de nega boa Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Quero ver cabada pra gente encostar em minha curua Meu carro é um arranjo, é um carro importado Mato linda que tem, e do amor sabe o que é grata Meu som é paredão, cê é um lado E no braço dessa coroa eu vou morrer embriagada Lapa, olha lá pá de nega boa Lapa, lá pá, lá pá, olha lá pá de nega boa Lapa, lá pá, lá pá de nega boa Quero ver cabada pra gente encostar em minha curua Lapa, lá pá, lá pá Lapa, lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lapa, lá pá, lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Vai me cá, vai me cá, vai me cá, vai Bota o bichinho, meu cará, meu velho Tchou! Vai, vai Ao vivo, ao vivo, ao vivaço Vem, menino! Tchou! Vai! Vai! Ao vivo! E toda vez que eu chego lá, o periquitinho vai Seguindo e mandando a pisadinha de novo Me chama de gostoso, me chama de orgulho Seguindo e mandando a guista na boca do povo E toda vez que eu chego lá, o periquitinho vai Seguindo e mandando a pisadinha de novo Me chama de gostoso, me chama de orgulho Seguindo e mandando a guista na boca do povo Não quero, não quero, eu não quero falar com ela Eu não quero, não quero, eu não quero falar com ela Se eu vou falar com ela, eu vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero, não quero falar com ela Se eu vou falar com ela, eu vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero, eu não quero falar com ela Puxa, miguel, o secrado do menino Tchou! E toda vez que eu chego lá, o periquitinho vai Serginho mandando a pisadinha de novo Me chama de gojoso, me chama de orvilhoso Serginho mandando que está na boca do povo E toda vez que eu chego lá, o periquitinho vai Serginho mandando a pisadinha de novo Me chama de gojoso, me chama de orvilhoso Serginho mandando que está na boca do povo Eu não quero, não quero, eu não quero falar com ela Se eu for falar com ela, eu vou pegar no bichinho dela Não quero, eu não quero falar com ela Se eu for falar com ela, eu vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero, eu não quero falar com ela Se eu for falar com ela, eu vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero, eu não quero falar com ela Puxa, menino, vai, Robertão Show Vai Esse é o Sérgio, viu? Vem, rapaz, nega, vó, menino Pegado Vem, rapaz, nega, vó, menino Chega pra cá Cabe a minha parcela aí Tchot, tchot, vai 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 É, menino Chega pra cá Olha, pequenininha, safona, sai pra dançar forró Olha, pequenininha, safona, sai pra dançar forró Sem planta, a pisadinha é bem melhor Pequenininha, safona, sai pra dançar forró Dali Serginha, em planta, a pisadinha é bem melhor O iris tá subindo, o suor está descendo Treme, 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 treme Mas pro iris tá subindo O papo tá ficando é pequeno, menino Vai, menino A diferença Vai, bigodão Bigode É o artilheiro da Missão Nova Com oito gol, menino Vai, menino A diferença Está no ar Estou Vai, vai, vai A diferença A diferença está no ar Nossa, eu só gosto da galera Na chancisa, vai Tchot Alvin Tchum Daniel, meu parceiro Daniel, meu parceiro Meninão Meu parceiro Bicetei Esse é das Malvinas Junto, missão Está gigante Vá, terça-feira nós estamos lá Olha, peguei minha safona Saí pra dançar Valhó Minha safona Saí pra dançar M.K. Minha safona Saí pra dançar M.K. Minha safona Poeira está subindo Suor está descendo E treme, 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 treme Olha, poeira está subindo Miguelzinho Agora bota o seu dedinho Vai, só assim, só assim, só assim Vai, vai A diferença Vai, já, calma Tá no ar Estou Vai, passagem de pé Da diferença Solteirinho, solteirinho A diferença A diferença Está no ar Estou Na passagem de pé De um palco Vai, torna A diferença Vai, bigode Vai, bigode Pisa, bigode Pisa assim, bigode Vai Tchum Vai Vai Um abraço Pra balançar Trevido Meu parceiro Daniel A diferença A diferença Está no ar Estou no Brasil De um palco Vai dançar A diferença A diferença Está no ar É o ar De um palco Que vai dançar A diferença A diferença Está no ar Estou no Brasil De um palco Vai, bigode A diferença A diferença Está no ar O som estourado Vamos dar Se seu som Vai Na mesinha Daniel Tchum Essa é minha Apagação Amigão Amigão E vem dançar E vem dançar Pisadinha E vem dançar E vem mexer Pisadinha E vem dançar E vem dançar Pisadinha Agua, coxa do solinho Fala o solinho Amigão, vai Tchau, menino Vem dançar E vem dançar A pisadinha E vem mexer E vem mexer A pisadinha E vem dançar E vem dançar A pisadinha E vem mexer E vem mexer A pisadinha E vem dançar Vem dançar Vem dançar A pisadinha E vem mexer E vem mexer E vem dançar, vem dançar, vem dançar a pisadinha E vem mexer, vem mexer a pisadinha Eu tô tocando a minha pisadinha Menino, eu tô gostando a minha pisadinha Os passinhos é muito fácil, dançando a pisadinha Eu só sei rir, quando eu tô lutando é pra adorar E vem dançar, e vem dançar, e vem dançar E vem dançar, vem dançar a pisadinha E vem dançar, vem dançar, vem dançar a pisadinha E ainda pra sair de pé, vai menino E vem dançar, vem dançar, vem dançar a pisadinha E vem dançar, e vem dançar a pisadinha E vem dançar, vem dançar a pisadinha Eita, pegada boa, menino, vai! Vai, Dilda! Oi, menino! Esse é Sajimana Vai tocar nos paredões de ferro, é só dois E vem tocar, vem tocar, vem tocar E vem dançar, e vem dançar a pisadinha E vem dançar, vem dançar a pisadinha E vem dançar, vem dançar a ave maria E vem tocar, vem tocar, vem tocar a pisadinha E vem dançar, e vem dançar a pisadinha E vem dançar, e vem dançar a pisadinha E vem dançar, vem dançar, vem dançar pisadinha Valeu Miguelzinho, valeu Miguelzinho E vem dançar, vem dançar, vem dançar pisadinha Puxa Miguel do secrado, meu velho Tchou! Tá ouvindo? Tá ouvindo Vaz É o encargo do Segredo Sérgio Imbano Vai, vai MCD Tá ouvindo? Quem tá gostando, dá um gritão Olha no tempo do Zipu Eu chupava igual um dois Simbora, simbora, simbora Vai, vai MCD Olha na facada, a bezeria, cachorra da cachorra Eu vou montar, para de novo Eu vou montar, para de novo Essa fé no PCD, essa jimba, nesse seu som Eu vou montar, a bezeria, cachorra da cachorra Eu vou montar, para de novo Eu vou montar, para de novo Eu vou montar, para de novo E o velho mais a velha Fora o Toma Mãe na Pico Me caiu, me escorregou e o rei passou da peste Eu vou montar, para de novo 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 Olha no tempo do Zipu Você tá vindo a um doido Eu nunca vi um bucetão gostoso Eu nunca vi um bucetão gostoso Eu nunca vi um bucetão gostoso Chegando a piseira É bom é o piseiro Eu sou Sérgio e bando diretamente das Malvinas E Miguel dos Tecrãs Vai, tchum Pisa, menino Olha na faca da bezeria Cachorra da cachorra Eu vou montar, para de novo Eu vou montar, para de novo Eu vou montar, para de novo E o velho, mas a velha Foram tomar banho na pica As meninas escorregou e o Sérgio Passou a pena Eu vou montar, para de novo 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 Tempo no Zipu Só pra vim do arrum doido Eu nunca vi um bucetão gostoso Eu nunca vi um bucetão gostoso Ei, dá piseira É bom menino, não, Daniel Vai, vagabu Vamos aproveitar, menino Os gaminho assim, ó E vai descendo E vai descendo a pisadinha Vai descendo E vai descendo, vai mostrando a calcinha E o Sérgio está vendo Até o Daniel Está com vontade de olhar Vai descendo E vai descendo devagar E vai descendo 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 Eu vou dar o Sérgio e põe no meu bem Vai, vai Ei, dá pisadinha, velho original Meu parceiro, velho dos teclados Juntos com o Sérgio e pisadinha Eu vou dar o Sérgio e põe no meu bem E vai descendo E vai descendo devagar E vai descendo E vai descendo devagar E vai descendo E vai descendo devagar Eu quero ver a pisadinha Todo mundo vai E vai descendo E vai descendo, devagar, e vai descendo E vai descendo, devagar, e vai descendo E vai descendo devagar, eu quero ver a pisadinha Eu cheguei, tô botando pra toda E as meninas, eu tô descendo até ímpar Eu já cheguei, eu tô botando até pra toda Olha essa gira, pisadinha, vai E vai descendo, e vai descendo até ímpar 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 E vai descendo até ímpar, e vai descendo Eita calor da cor, puxa vagabundo Exercício do som, do somzinho de qualidade meu velho Que é fazer a festa excelente, contrato esse som E vai descendo, vai, vai descendo, e vai descendo E vai descendo, e vai descendo devagar, e vai descendo E vai descendo, e vai descendo, eu vou fazer um treino pra saber dançar E vai descendo devagar, e vai descendo, e vai descendo devagar Polícia militar marcando presença, show de bola E vai descendo, e vai descendo devagar E vai descendo, e vai descendo devagar Ave Maria, o Sérgio gosta do rebolado E vai descendo, e vai descendo devagar Descendo devagar, vai descendo devagar Vai Roberto cantor, menino! E vai descendo, e vai descendo devagar E vai descendo devagar, e vai descendo devagar E vai descendo devagar, e vai descendo devagar E vai descendo devagar, e vai descendo devagar O bigode é bom na bola, bicho, na pisadinha, bicho, não Parece que tá treinando em casa, tá? E vai descendo, vai, 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 vai descendo E vai descendo E vai descendo, e vai descendo, joga E vai descendo, e vai descendo, joga Roberto Açúcar, velho E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo E a galera gosta, né Miguel? Vamos fazer assim, Miguel? Vai, vai, vai Um, dois, três Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gardinha que chegou para ficar E bate palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gardinha que chegou para ficar E bate palma duas vezes só para agitar Eu vou botar a mão no joelhinho e vou começar a vibrar e agar assim Bate palma, remexe a budinha Bate palma, remexe a budinha Bate palma, remexe a budinha É manivela E bate palma, remexe a budinha Bate palma, remexe a budinha Bate palma, remexe a budinha Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gatinha que chegou para ficar E bate palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dançar das gatinha que chegou para ficar E bate palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelho e pode rebolar assim Bate mão, arremeste a budinha Bate mão, arremeste a budinha É manivela E bate mão, arremeste a budinha Ave Maria Bate mão, arremeste a budinha E só tu gritou Vai menino Vai, vai Joga menino Puxa o brinquedo Hoje eu acordei pensando na mina Que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina O gosto de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola Eu estou apaixonado E a galera pode perceber Quando a gente se apaixona E ficar louco Ficar doido Perdi a razão Não adianta sossego Eu fico louco Alucinado Per uma paixão É o amor O tanto do dia é assim É você longe de mim Eu estou saindo de banda, menino É o amor Vamos fazer academia, Miguel Vamos fazer academia Tá gordinho Tá lutando é pra quebrar É o amor É o amor Hoje eu acordei pensando na mina Que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina O gosto de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola Eu estou apaixonado E as gatinhas podem perceber Quando a gente se apaixona E ficar louco Ficar doido Perdi a razão Não adianta conselho Estou louco Alucinado Per uma paixão É o amor O tanto do dia é assim É você longe de mim Eita, sai, irmã É o amor O tanto do dia é prazer Eu gosto de remexer O tanto do dia é pra quebrar É o amor Toda noite é assim É você longe de mim O tanto do dia é pra quebrar É o amor Ele é a pegada boa, menino Do Steclade, Micael No vocal Sérgio Pesadinha Vai Tu é gay Papai dizia que esse filho vai ser O orgulho da família Quando ele crescer Imaginava que situação Esse menino já brincava De virar as mãos Meu Deus do céu O que vou fazer Esse menino Tanta cobra Pra se defender E do francante E do machado Só pra trabalhar Agora se vê um pão de pé Menino Que quer derrubar Vai Tu é gay Daqui a pouquinho O meu parceirão aqui do lábio Vai tocar com a gente Mas tu é gay Que eu sei Vai, 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 vai Quem tá gostando Eu gritou Essa gente pisadinha Tocando ao vivo Aqui no Bad Nilda Vamos fazer assim, Micael Ô gente Eu quero ver a galera dançando O meu parceiro Todo mundo dança Vou fazer a galera dançar Com essa música Tu vai dar pisadinha Que é estouro Vai Tchoss Vai, vai Eita, Miguel Do Segredo, menino Chega Chega pra cá Cabe, imagina Ô nega Quer que tu quer Quer que tu quer Eu faço o dia inteiro Tu tá nesse cabarelo Ave Maria Eu faço o dia inteiro Eu faço o dia inteiro Tu tá nesse cabarelo Nega Quer que tu quer Ô nega Quer que tu quer Quer que tu quer Eu faço o dia inteiro Eu faço o dia inteiro Eu faço o dia inteiro Vai, vai, vai Eu faço o dia inteiro 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 Vem no swing, vem na pegadinha do Serginho 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 Eu vou comprar um medidor pra medir a safateza E leva é pro forró, coloca em minha mesa Safateza Eu vou chamar dois meninos pra ganhar o CD do grupo Serginho Pisadinha CD do Serginho Pisadinha menina pra lançar safateza aqui Vai, vai Não sai com o Serginho e banda Vai Safateza levinho, mexe o bumbum, mexe o bumbum Safateza, Micael, Micael, de frente, bigode, bigode, de frente, bigode Vamos de frente, vamos de frente os dois, vamos fazer de frente Fazer de frente, vai Micael, de frente, vai Vai, vai E trepa, 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 trepa E trepa, 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 trepa E trepa, trepa, trepa Ai menina, vai vir, bebêzão, aqui E vem no trepa E safateza leve um, mexe o bumbum, mexe o bumbum Safateza leve dois, mexe depois, mexe depois Safateza leve três, mexe dois, um de só vez Safateza leve, quatro E bota a mão na cabeça, vai bigodo até embaixo Ave Maria, a mão na cabeça, de frente, de frente Miguel, se tiver filmando alguma coisa, Miguel, tu apaga tudo Entendo até embaixo, embaixo, até embaixo, Miguel Mãozinho na cabeça e vai descendo até embaixo, ó Miguel, valeu Olha a mãozinha na cabeça e vai descendo até embaixo Embaixo, embaixo, olha a mãozinha na cabeça e vai descendo até embaixo Embaixo, até mais, olha a mãozinha na cabeça e vai descendo até embaixo Valeu menino, a pisadinha velha do meu carini Aqui na passagem de peça, jeibando Ei, vim ceder, amanhã é pê E tipo para, tipo para tudo Pisa, pisadinha, eu quero ver Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que não deu certo, deixa eu te falar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Hoje, meu amigo, não deu certo não Melhor mexer comigo, fiquei com o coração Ô meus amigos, eu voltei, eu tava ficando doido Vambora, bebê, eu tô soltando de novo Vambora, bebê, eu tô soltando de novo Vambora, bebê, dia 26 De março agora, de abril De março, tem Serginho e Banano, Pagacetá Ô meus amigos, eu voltei, eu tava ficando doido Vambora, bebê, eu tô soltando de novo Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu pedi tudo pra mudar Só que não deu certo, deixa eu te falar Eu no cinema e meu Meu amigo, não deu certo não Melhor mexer comigo, do que com o coração Ô meus amigos, eu voltei, eu tava ficando doido Vambora, bebê, eu tô soltando de novo Amigo, eu voltei, eu tava ficando doido Vambora, bebê, eu tô soltando de novo Meus amigos, eu voltei, eu tava ficando doido Vambora, bebê, eu tô soltando de novo Meus amigos, eu voltei, eu tava ficando doido Vambora, bebê, eu tô solteirinho de novo Ao vivo Doce teclado e caia Se balança, se balança, se balança, quero ouvir Nós vamos, chega o fim de semana Eu l strangely do fim de semana Eu ligo o sol do meu gozinho Sai do meu namorado Ele sai do meu namorado Eu ligo o sol do meu gozinho Sai do meu namorado Aonde eu passo, corre logo, comentário Chegou o pegador Com uma gotinha do like Aonde eu passo, corre logo, comentário Ha, chegou o pegador Vai no golzinho, é no golzinho, é no golzinho da puta Vai ver, Marinho Golzinho da putaria Fica perigo, é só voto no outro É no golzinho, é no golzinho, vai, Nilda, vai, Nilda Ouvir baixo, não vai, vai, vagabundo Melhor chega o fim de semana, a gente tá no lado Chega o fim de semana, a gente tá no lado Chega o fim de semana, eu sei que eu sou do vagabundo Tô bebo, tô bebo, bebê, gole Ave Maria, Miguel Chega o fim de semana, eu bebo na gandale Amiga, eu sou do begozinho, eu saio com a minha namorada Chega o fim de semana, eu bebo com o meu rapaz A Domingue tá fazendo gol, vai É no golzinho, é no golzinho da putaria É no golzinho, é no golzinho, é no golzinho da putaria É no golzinho, é no golzinho, é no golzinho da putaria É no golzinho, é no golzinho, é no golzinho da putaria Vem pegar perigo, é só voto no outro Vai menino, vai vagabundo Essa daqui é original Iba, para, igual é tu E tá gostando do gritão O que que é isso, menino? Vai Vai Vai, bic Thanks, vagabundo Iba, Deus, homem Iba, 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 Iba Iba, Deus, homem Iba, 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 Iba Iba, Deus, homem Iba, 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 Iba E eu cégei da, tipo, bebo E as mulher, povo, granada E ataca, vai, taca, 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 taca Iba, ataca, vai, take, vai, take Vai taca, vai taca, 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 taca E vou tocar nos fareibans, tem que ser diferente Da hardnessби em pane se in πουh Yamadera different Vai tocar nos fareibans, tem que ser diferente Eu sou minutemos assim Vai taca, taca, taca E vai taca, vai taca, vai taca menino E vai, taca, vai, taca, 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 taca Vamos, agora Ah, MC, DMC Vai, os homens E bombadinho Vamos passar de pé, eu vou fazer bombada Vamos, 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 vamos Desafinar o desafinar! Vai e taca, vai e taca, vai e taca... Eu vou tacar vou tacar vou tacar vou tacar Vai atacar os paledões Chega pra casa, Gabu Olha o que a cabeça está fazendo Olha o que a minha filha vai mexendo Olha o que a cabeça está fazendo Olha o que a barriga está mexendo Treme o bumbum, treme a barriga Eu só tenho barriga Treme o bumbum, treme o bumbum Eita menino malhado Treme o bumbum, treme o bumbum Todo esse treme, bumbum, treme Eu tenho certeza que se a gente empana Ele vai pegar você e lotar Ao vivo, seu doidinho R-R-R-R-Seche Diva para tudo Quando soninho você tem Soninho você tem É aqui que ela pula no tal do teré E as ovinhas de tesouro já tão indo pro motel Quantos aninhos você tem? E ela aqui que ela pula no tal do teré Até o hélio tá indo pro motel E as ovinhas de tesouro já tão indo Já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta Você aguenta, você é gímeni, vai vagabundo Já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta Puxa, vagabundo Esse é o Miguel do Ceglade, do motelzinho do Ceglade O Ano Zaninho você tem? Zaninho você tem? E ela aqui que ela pula no tal do teré E as ovinhas de tesouro já tão indo pro motel O Ano Zaninho você tem? O Ano Zaninho você tem? E ela aqui que ela pula no tal do teré Até o BCB tá indo pro motel Já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta, já aguenta Simbora, vai Mikael Obrigado minha parceira Nilda Obrigado, muito Muito obrigado pela galera que está aqui A tua presença Tá ouvindo? Pedir Pedir Eita menino, vai Eita parceiro, vai Eita menino, vai Ave Maria Conta Eita menino, vai Eita menino Gominho assim Tô trabalhando, chefe de juros Não faço grande deus O que eu faço, saí dessa aluninha É na gana, tá embora pra beber, beber E eu dozinho pra cair na putareia Bateu a hora Já te julguei o PC Tô indo embora Com o próprio bebê Hoje eu só saio Quando o dia amanhecer Hoje tem mel Hoje tem mel Hoje tem mel Eita menino Hoje tem mel Todo mundo vivo Ave Maria, vai Hoje tem mel Bora, vem Hoje tem mel Hoje tem mel Eita menino, vai Gostar por aí Eita menino, vai Gostar por aí Bora, você Bora, você Bora, minha É um parceiro sincero só Vamos lá, senhor Esse trabalho é meu, chefe de jatozada Ai, meu Deus O que eu faço pra cair dessa aluninha Caralho que a mansão é quase pra beber, beber E eu dozinho pra cair na putareia Bateu a hora Já te julguei o PC Tô indo embora Tô pronto pra beber Hoje eu só saio Quando o dia amanhecer Hoje tem mel Hoje tem mel Todo mundo bebo e depois Ave Maria Hoje tem mel Hoje tem mel Bora, Serginho Bora, Serginho Hoje tem mel Eu e as meninas, vai Gostar por aí Eita menino, vai Gostar por aí Serginho, pisadinha Ave Maria, vai Eita menino E eu dozinho pra cair na putareia A tua hora Já te julguei o PC Tô indo embora Tô pronto pra beber Hoje eu só saio Quando o dia amanhecer Hoje tem mel, hoje tem mel, é todo mundo vivo e depois Ave Maria, hoje tem mel, hoje tem mel, bebe eu e as meninas e depois Hoje tem mel, hoje tem mel, é todo mundo vivo e depois partiu a terra Hoje tem mel, hoje tem mel, bebe eu e as alvinhas e depois Nós vamos lá pra chacra Eita menino, vai! Vamos lá! Eita menino, vai! Bota a furada, tem doido, bota a pressão, bota a pressão Eita menino, é no do secado, vai! Eita menino, sai de bola, amigão! É no do secado! Comigo assim! Peguei minha sapona para agitar o forró, é no do secado, a pisadinha é bem melhor Peguei minha sapona para agitar o forró, é no do secado, a pisadinha vai! A poeira vai subindo, suor avalecendo, a galera gritando, treme, 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 treme Olha que a poeira subindo, suor avalecendo, a mulher gritando, treme, 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 treme A diferença, a diferença no ar, eu tô no barra, tem doido, bota a pressão, bota a pressão Eu tô no barra, tem doido, bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão Bota a pressão, 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 bota a pressão Abre Maria Eita, menino Bora, viva, comigo Você pega em mim essa fona para agitar o fará É meu de seta na pisadinha, vai Pegue em mim essa fona para agitar o fará É meu de seta na pisadinha, vai Olha poeira, eita, Serginho, vai A joelha que está no entrando, está no entrando Olha poeira, vai subindo, o ar vai descendo O cara é rindo, o treme, treme, treme A diferença, a diferença, a diferença, a loa Eu estou no hogar de tubo A diferença, a diferença, a diferença, a loa Eu estou no hogar de tubo Eu faço sério, fizeram só Vai gravar, divulga nóis, vai Fui assim E eu fui no forró Foi assim, eu fui no forró A nega tava beba A nega tava beba e não parava de dançar Fui no forró A nega tava beba A nega tava beba e não parava de dançar Olha que a nega dançava pro lado de lá A nega dançava pro lado de cá A nega dançava pro lado de cá A nega tava beba e não parava Vai X creme X creme X creme Treme, 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 olha que treme, agora a rede se treme, 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 olha que a miga tá rodando Eita, avi, bota É pra cá, avi, avi Maria, avi Maria Comigo assim, bota Aqui eu fui no forró, a nega tava beba, a nega tava beba e não parava de dançar Fui no forró, a nega tava beba, a nega tava beba e não parava, vai Essa nega dançava pro lado de lá, a nega dançava pro lado de cá, a nega dançava pro lado de cá A nega tava beba e não parava, vai Eita menino Se treme, treme, treme Ai eu, o meu son-se treme Olha que a ninguém tá comigo Ai, me marido, se treme Eu, o meu son-se treme Eita menino Se treme, o meu son-se treme Eu, o meu son-se treme Olha que a ninguém tá comigo Nego do seu bando, vai Eita menina Eita menina vai E vem mais um, rapaz Eita menino Porra, tá E o lugar mais, rap Vamos, rapaz Se vem na orelha, vem dançar A força é requebrada, o que a galera vai Se vem na orelha, vem dançar A força é requebrada, o que a galera vai dançar Eita menino, rapaz Se vem na orelha, vem dançar A força é requebrada, o que a galera vai dançar Se vem na orelha, vem 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 dançar E se ela é demais, eu não sou requebrada Ela não tem vergonha, só quer saber dançar Eita meu parceiro meu, ela é demais, o nosso requebrado Ela não é vergonha, cê quer saber dançar Quando ela dança, o bumbi fica parado Ele não abre manhã, se vem lourinha, vem dançar Você foi requebrado que a galera, bora você Vem dançar, você foi requebrado que a galera vai dançar Eu disse vem, eita menino vai Você foi requebrado que a galera vai dançar Eu disse vem, eita menino vai Vem dançar, você foi requebrado que a galera vai dançar Vem dançar, você foi requebrado que a galera vai dançar Ela é demais, ela mostra o requebrado Ela não é vergonha, cê quer saber dançar Enquanto ela dança, o bumbi fica parado Vou cair na gandaia até o dia Chega no mar, eu pego uma cerveja, uma batata Eu disse vem, eita menino vai Vem dançar, você foi requebrado que a galera Bora, bingou! Mostra você requebrado que a galera vai dançar Eu disse vem, eita menino vai Vem dançar, você foi requebrado que a galera vai dançar Vai, vem rourinha, vem dançar Você foi requebrado que a galera vai dançar Eita menino! Quer dizer que o Ricardo tá chamando o Antônio aí Comigo assim Eu disse que ela é demais Nossa, o requebrado Se não, não tem vergonha Só quer saber dançar Enquanto ela dança Eu não fico parado Vou cair na janela Até o dia da rir Ela chega no bar Vou ser de uma cerveja Passar até o dia que vai nos dar Vem, Lourinha Vem, dança Nossa, o requebrado Que a galera vai dançar Vem, Lourinha Vem, dança Nossa, o requebrado Que a galera vai Doutor que vem Ave Maria Vem, Lourinha Foi, vem, dança Nossa, o requebrado Doutor pra chorar Vai Vem, dança 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 Muito obrigado Vem, dança Valeu Valeu As